Fala, galera do canal, aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês? Torcedor, e tem muita gente discutindo ainda que o Santos, que já, Carilli, né, falou na entrevista coletiva que o Santos ia mandar o jogo contra a Portuguesa na Vila Belmiro, parece que os jogadores pediram, e a comissão técnica também, e a diretoria cedeu momentaneamente, momentaneamente. Por quê? Porque tá assim, tem uma pressão muito grande interna, porque o Santos precisa faturar mais, isso aí é o lado objetivo da coisa, né, tem que se entender que o clube de futebol profissional, você precisa de faturamento, e não tem sentido nenhum você chegar numa fase de mata do Campeonato Paulista, onde é um jogo só, e o Santos é muito favorito contra a Portuguesa, porém isso não é certeza de que vai ganhar, mas o Santos precisa faturar, e o Santos teve uma prova no jogo contra o São Bernardo aqui no Morumbi, que o professor comprou a ideia, foi pro estádio e tal, o Santos tem grandes chances de faturar muito, caso esse jogo seja aqui em São Paulo, porém, momentaneamente, isso não é um posicionamento oficial do clube, mas momentaneamente o jogo será na Vila Belmiro, Santos e Portuguesa. Ah, porque os jogadores pediram, cara, ano passado, jogador, ó, tem corredor de fogo, o Santos tomava de sete, era corredor de fogo, torcedor batendo palma, torcedor nisso, torcedor fazendo correr, e o jogador não estava nem aí com isso aí, na hora que precisou mesmo, o jogador chutou o chão contra o Fortaleza, o outro chegou bêbado, né, pra jogar contra o Atlético Paranaense, ou seja, então não adianta você ficar fazendo muito a graça de jogador de futebol, porque quem sabe, quem sabe onde o calo aperta é a diretoria do clube, e muito me admira uma diretoria acatar isso aí e colocar isso em discussão, cara. Jogadores são funcionários do clube, técnicas funcionárias do clube, diretor de futebol é funcionário do clube, e eles querem receber o salário, pra isso você precisa de faturamento, você não pode abrir mão de um jogo desse, você faturar muito, e jogar também a semifinal em São Paulo, e também a final, se tiver os jogos aqui em São Paulo, seja com quem for, você não pode abrir mão de ter um faturamento agora, depois você vai ter o Campeonato Brasileiro da Série A, que é ponto corrido, você vai jogar uma pancada de jogos na Vila de Olímpico, não tem essa mesma coisa, esse mesmo apelo de jogo mata-mata, aquela coisa tal, então é diferente, né, mas o que falta pros caras entenderem isso aí? E o problema é que tem gente querendo passar o pano, dizendo que não, que tá difícil ter o jogo em São Paulo, tá, faça meu favor, tô com preguiça de vir pra Vila, pra São Paulo? Não é possível, cara, não é possível, ou tô naquela, não, acaba o jogo, 10 minutinhos e a gente tá em casa, cara, isso não existe, isso aí, quem pensa dessa forma não pode estar no Santos Futebol Clube, Santos é uma cidade maravilhosa, mas os jogos de grande escala, jogos, ainda mais clássicos, na portuguesa, que é um clássico histórico, o Santos dividiu o título com a portuguesa por conta de um erro de contagem do Armando Marques, então tem uma série de coisas assim, cara, que envolvem esse clássico, assim, é o Santos que volta depois de 3 anos, está numa fase de mata do Campeonato Paulista, então, cara, assim, eu acho que eu não sei aonde que tá a discussão disso tudo, você não tinha nem que ter discussão, era ponto, o diretorista tinha que chegar e falar, ó, é ponto, o jogo vai ser em São Paulo e ponto, quer aonde, no Morumbi ou no Itaquera? É isso que vocês têm que, né? Pra mim, é o tipo de discussão que não deveria ter mais, mas está tendo, né? Então, paciência é a política, é política, ficam politizando tudo, enfim, agora, você pega, por exemplo, o jogo depois que o Santos jogou com o São Bernardo, a semana inteira os caras ficaram falando, a mídia, a visibilidade que teve aqui, a festa da torcida, só foi abafada por conta daquele churrasco lá que teve a presença do Robinho e depois a mídia mudou o foco, mas você tem uma visibilidade maior, você tem um alcance maior, tudo, tudo, e o Santos perde essa oportunidade, depois o Santos vai ficar escondido lá na vila jogando Série B, tem que aproveitar essa oportunidade de mandar esses jogos aqui em São Paulo, cara, não tem discussão isso aí, não sei aonde que tá, tá desagradando a quem isso aí? 14 mil ou 45 mil, ou 50, ou 60 mil torcedores, é só fazer a conta, é maioria, cara, maioria, repito, existem jogos e jogos para a Vila Belmiro, esse não é o tipo de jogo para a Vila Belmiro, nem o da semifinal, seja contra quem for, nem o da final, o Santos precisa faturar, o Santos jogando essas três partidas aqui, se caso chegue a uma final, obviamente, o Santos vai faturar mais de 10 milhões de reais, cara, mais de 10 milhões de reais em período de três semanas, onde que vai faturar isso? Oportunidade de ouro que tem isso aí, os caras ainda discutindo, querendo achar subterfúgios e não, porque tem que jogar aqui, porque se jogar aqui vai ser na Vila, porque a Vila é o Sapão, o que é o Sapão? O Santos foi rebaixado na Vila Belmiro, tomou pancada pra caramba no Campeonato Brasileiro do ano passado, já perdeu esse ano na Vila Belmiro de novo, que é o Sapão, a Vila não entra em campo, a Vila é um concreto, quem entra em campo são jogadores, é time, e o Santos precisa jogar, porque aí pode ser na Vila, pode ser no Monubi, pode ser num parque de diversões aí, que não ganha de ninguém do jeito que está jogando, essa é a grande verdade, mas enfim, vamos torcer para que os dirigentes do Santos coloquem a mão na consciência, e dirijam o clube, parem de fazer política, dirijam o clube de verdade, como dirigente sério, que vai lá e se imponha, ficar na mão de técnico, de jogador, de meia dúzia de torcedor, rapaz, está de brincadeira comigo, tem que ser em São Paulo, não tem nem que discutir isso aí mais, mas enfim, vamos aguardar, a palavra final é do presidente, vamos aguardar qual vai ser a postura dele, para cima dele, Santos, eu acredito sempre.